Pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu venho para uma abertura de sacola aqui da Boticário. Lembrando que eu só peguei pedidos próprios para mim, tá? Que eu tô fazendo uso. É referente ao ciclo 16 dessa revista aqui. Foram só alguns produtos mesmo que eu peguei para a minha pronta entrega, porque eu testei os produtos da nova linha e eu gostei dos lançamentos, né? Então, eu pedi em versão grande agora para usar. Pedi esse aqui, que é o Pepidius Lift, cero de alta potência, para contorno e elasticidade da pele. Eu pedi esse. Pedi também o próprio, esse aqui que é o ácido hialurônico. Vou abrir aqui, como ele é para meus pedidos, eu já... Retornando o vídeo, gente... Ah, caiu o negócio aqui. O vidro é assim, tá? Dessa nova embalagem do ácido hialurônico Botic, é assim, linda a embalagem do vidro. Então, eu usei aqueles de versão menor e eu gostei muito dele, gente. Eu gostei, eu vi o resultado. Então, eu comprei esse aqui de 30ml, que é o vidro grande que vem nessa caixinha aqui, tá? Aí, também pedi esse aqui, já está experimentando. O Pepidius Serum de alta potência, tá? Que vem 30ml, contorno e elasticidade. Também pedi a caixinha de sabonete, para mim está montando o kit. Esse aqui. Vieram as sacolas, duas sacolas, tá? A menorzinha que tem da Boticário. E vieram também essa revista aqui, ó. Tá, pessoal? Revista já nova do ciclo 17 de Natal, com 30% de desconto, tá bom? E com muitos presentes aqui, tá bom? Da Boticário. Então, esses foram meus pedidos, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, curta aí, se inscreva e até os próximos vídeos.